Bom, a gente tá aí na semana em comemoração ao Dia Internacional da Mulher que foi ontem. São várias atividades sendo realizadas em todo o Brasil, em todo o mundo e aqui na nossa região também. E a violência contra a mulher é um tema de uma peça de teatro que vai ser apresentada agora à noite, em Rio Preto, daqui a pouquinho. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Yuri Macri. Sempre trazer temas de forma lúdica ou até mesmo de maneira teatral faz com que a gente se aproxime dessa pessoa e também da realidade em que ela vive. Nós estamos em um teatro aqui de São José do Rio Preto porque daqui a pouquinho começa uma peça com uma temática muito importante sobre a violência contra a mulher. Pra gente entender um pouco mais, a gente vai conversar com o Leandro. Leandro, como que chama essa peça e por que dessa temática e por que nessa semana? O espetáculo se chama Nunca é Tarde. Ele é da autora Patrícia Padilla, que tem outros textos pela Livre Produções com esses temas de campanha, de prevenção. É um tema forte, mas que a gente precisa falar através da nossa arte para que as mulheres consigam se encorajar e pedir ajuda e denunciar. A gente apresenta em alguns cras aqui da região e sempre a gente tem uma devolutiva que tiveram tantas pessoas que procuraram ajuda, que pediram ajuda. Então isso pra gente é de extrema importância, o nosso trabalho é a gente saber que está contribuindo de alguma forma para que isso mude um pouco. O tema Nunca é Tarde, ou seja, nunca é tarde para denunciar, nunca é tarde para buscar esse auxílio e na semana do Dia Internacional da Mulher, esse tema é muito pertinente. Sim, e nesse espetáculo são duas mulheres de classes sociais distintas que passam pela mesma situação, uma já passou e a outra passa atualmente. E aí por ela ter vivido isso, ela percebe e oferece ajuda no começo. Não, isso é a imaginação da sua cabeça, mas assim, elas sabem o que acontece e na maioria das vezes é aquilo, né, o agressor, ah, e não vai acontecer mais, me perdoa. E a gente sabe que na maioria dos casos isso não acontece, podendo chegar até um feminicídio. Bom, utilizando esse espaço aqui do teatro, né, o cenário onde essa peça vai acontecer, vou conversar com a Lana, porque o Instituto Maria na Comunidade vivencia e consegue demonstrar em dados que de fato a violência é vivida pelas vipretenses. Sim, até no dia de ontem o Instituto, ele pôde atender cinco mulheres em situação de violência e a gente fica muito triste, né, porque o 8 de março, que seria um dia que muitos acham que é comemorativo, para nós é um dia reflexivo e um dia para a gente entender que a luta ainda está muito distante de terminar. Essa peça, Lana, gostaria que você também olhasse lá para o pessoal e pudesse comentar um pouquinho, se ela é aberta ao público, como que vai funcionar isso tudo daqui a pouco? Sim, essa parceria, né, com a Livre Produções, para a gente poder estar fazendo essa peça, foi realmente pensando em sensibilizar cada vez mais a sociedade. Eu acho que a arte, ela traz essa coisa da realidade, né, de você poder estar olhando no palco e se vendo também através daquela cena. Então vai ser aberto ao público, convido a todos para estarem aqui, começa às 8 horas no dia de hoje, então venham prestigiar aqui tanto a Livre Produções, né, com essa peça maravilhosa, e o Instituto Maria na Comunidade também, que está sempre trabalhando em prol dessas mulheres em situação de violência doméstica. Bom, vai aparecer aí na sua tela, então, o endereço do espaço aqui, Companhia Fábrica dos Sonhos, Rua Frederico Navarro da Cruz, 37, aqui no Vila Ercília, fica bem pertinho da rodoviária de São José do Rio Preto. Não perca, né, a gente traz toda essa informação por meio da cultura, o teatro é super importante, junto também com esse recado, com esse alerta, com esse grito de socorro, né, esse estímulo às mulheres. De São José do Rio Preto, Yuri Macri. Ok, obrigado, Yuri. É a arte imitando a vida e que sirva aí de reflexão, de conscientização por parte das pessoas, né, e que as mulheres que são vítimas de violência tenham coragem para denunciar.